Vai minha tristeza Uma peça que ela recresce Porque eu não posso mais sofrer Cheia de saudade A realidade que se melhora Não há paz, não há beleza Tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ela voltar Se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca Pois há menos benzinhos A data no mar Do que os benzinhos Que o darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são De ser-me hoje Abraços apertados E colados E calados E abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que pra acabar com esse negócio Hoje você Vivesse em mim Embraços Que Abraços A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL